Faz alguns anos que eu deixei minha querência Deixei o pai, eu deixei mãe, deixei irmão Tenho certeza que sentiram minha ausência Parti chorando com a dor no coração Mas tinha um sonho e eu queria realizar Pra retornar como um consagrado artista Se tu não sabe o lugar onde eu fui criado Perço sagrado em Santana da Boa Vista Se tu não sabe o lugar onde eu fui criado Perço sagrado em Santana da Boa Vista Naquele pago eu vivi toda a minha infância Foi pior distância, foi gilete e alambrador Quando menino na companhia do pai Pelas distâncias me tornei espilador Mas quando eu compro muita gente me duvida E o meu pago é meu motivo de alegria Aos quinze anos abandonei a lavoura Passei mal numa tesoura e tozei sessenta num dia Aos quinze anos abandonei a lavoura Passei mal numa tesoura e tozei sessenta num dia Mas quando eu lembro que voltei lá no meu pago E a minha alma transbordou de emoção Lá na estância eu levantei de madrugada Aqueci água e preparei meu chimarrão E uma costela de ovelha bem assada Aperitivo para o café da manhã Só lá seis horas que começava o duelo Tec tec do martelo e nós derrubando Só lá seis horas que começava o duelo Tec tec do martelo e nós derrubando Tec do martelo e nós derrubando